Já fui muito enganado, já caí em golpe, já perdi dinheiro, mas nenhuma vez doeu tanto igual essa, véi. Atualizaram o Warzone, lançaram o famoso Warzone 3, de 3 não tem nada, é o 2, só mudou o mapa. E também não chama 3, porque eles tiraram o 2, então agora é só o Warzone, não é nem 2, nem 3, nem 1, é só o Warzone. E cara, a atualização foi muito boa, tá? Esse vídeo não é pra reclamar de atualização, não é pra falar mal do jogo, o jogo tá maneiro, a movimentação tá legal, o mapa tá legal, eles alteraram um monte de coisas. Tem altos perks agora, que você já nasce com eles, você pode equipar duas armas na classe, não precisa de perk nenhum. O Ghost agora foi nerfado, o cara tem que andar pro Ghost funcionar, se ele ficar parado, ele aparece no radar. Eles vão mexer nos veículos, essa atualização agora parece que não veio, mas vai vir, mudança nos veículos, eles não vão ser um cocô mais. Então assim, no geral, atualização extremamente positiva, extremamente boa, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque tem uns caras que ficam... Você só tá reclamando... Mas, vocês sabem muito bem que aqui é um canal de sniper, eu jogo de sniper, eu gosto de sniper, e é isso meu mano. E aí, qual que é o problema que a gente tá enfrentando, né? Foi passado informação pros criadores de conteúdo, a própria Activision já tinha confirmado isso, a própria Sledgehammer, de que as snipers com um tiro estariam voltando agora, junto com essa integração, certo? Todo mundo tava sabendo disso, você tava sabendo disso, eu tava sabendo disso, não é? Eles fizeram um marketing pesado em cima disso, em cima da sniper, em cima da movimentação. Beleza, vai voltar Warzone 1, sniper com o tiro daquele modelo, pá pá, tô aqui de boa snipando, movimentação, ó, e aí, meu amigo, eu fiquei um ano jogando de Sabe. Você já jogou de Sabe no Warzone 2? Você já viu o que é aquilo? Um sniper de três tiros pra matar, porque basicamente era a única sniper rápida que tinha no jogo, era essa. É três tiros pra matar e é isso aí, mano, seja feliz. E eu joguei um ano de Sabe, com a esperança, com a esperança, tava sonhando com isso, pensando, não, eles vão arrumar as snipers, eles vão arrumar as snipers. Já foi confirmado, as snipers vão matar com tiro, não vai precisar de munição explosiva, não foi isso que foi passado? Pois é, eles lançaram a integração e a sniper precisa de munição explosiva. Todas as snipers do jogo precisam de munição explosiva, menos uma, que é a Kat AMR. É uma sniper do MW3, aquela que parece a ZRG. A gente viu os caras usando ela na gameplay da CODNEXT e, mano, ela é uma bosta. Simples assim. A única sniper que mata com um tiro na cabeça é uma bosta. A gente esperou um ano pra isso. E por que que eu tô falando que ela é uma bosta, tá? É o seguinte, eu vou explicar. Ela basicamente não tem as mesmas estatísticas do multiplayer. O ADS dela é extremamente lento, na casa dos 750ms. Eu não sei se você sabe, mas tem arma nesse jogo que mata com 400 e pouco. Ou seja, o cara te matou duas vezes antes de você puxar a mira. Tá entendendo? Quando você coloca os attachments nela de ADS, você consegue ali na faixa de 630, 650ms. No máximo. Aí, beleza. Ela vai mirar um pouquinho mais rápido. 650ms pra mirar. Só que o bullet velocity dela vai pro pau. Acabou com a sniper. Ela fica muito ruim de matar de longe. Ou seja, é uma sniper que não mata de perto, porque ela demora 600ms pra mirar. E não mata de longe, porque você tem que calcular de uma forma que, meu amigo... Beleza. Qual que foi a solução que eu encontrei pra essa sniper? Ignorei totalmente os attachments dela de ADS. Montei ela toda pra bullet velocity. Então, eu coloquei as paradas tudo de bullet velocity. Aí, ela fica lenta. Lenta, lenta mesmo. Mas é muito lenta. Na casa ali dos 650ms pra cima. Só que aí, o bullet velocity dela fica bom. Então, você já consegue atirar um pouco melhor de longe. Ah, o bullet velocity dela ficou insano. Ficou massa. Não. Ele chegou ali na casa dos 1000m por segundo. A gente tinha no Warzone 1, snipers, que eram 1300m por segundo. E isso, assim, você montando a sniper pra velocidade, tá? Não montando ela toda pra distância, não. Você ainda tinha alguns attachments de velocidade. E eu acho que, pra mim, esse que é o grande problema desse jogo. Não é as snipers serem horríveis. É que a gente tava acostumado com uma coisa, né? No Warzone 1. Que eram snipers muito boas. Até muito fortes. A época da carzinha, que ela matava ali de infinito. Era forte. Eu falo. Era forte mesmo. Tinha outras paradas que também eram fortes no jogo. Eu não acho que era quebrado. Mas, assim, a gente tava acostumado com aquilo ali, ó. Jogar de car. Jogar de suís. Não é? SPR. Aí, mano, pros caras fazerem esse oposto agora. Que, tipo, todas as snipers são um lixo nesse jogo. Aí eu não consigo entender. Lançaram também uma sniper nova, tá? Eu já adianto pra vocês que ela é uma bosta. Mas eu vou upar ela e vou dar uma testada. Porque, assim, geralmente a build que vem no Black Cell é uma build boa, né? Eu liberei essa build aí. E, cara, a Bullet Velocity dela é um lixo. Mas é muito ruim mesmo, mano. E ela, sem munição explosiva, não mata com tiro na cabeça. Então, assim, a gente basicamente tá no mesmo nível que a gente tava com as snipers no Warzone 2. Que elas eram um lixo total. Só que dessa vez tem uma sniper extremamente lenta e pesada que vai matar com tiro na cabeça. E é isso, mano. A situação é essa. Eu vou dar uma brincada aí com as snipers. Tá muito no começo ainda pra gente saber. E, mano, a minha única esperança é de que os gringos vão reclamar pra caramba disso aqui, viu? Porque uma das paradas que os gringos não gostavam no Warzone 2 era justamente as snipers. E elas continuam horríveis. Horríveis, horríveis. As snipers que eu testei hoje. Eu testei MCPR, testei... As snipers boas do MW2 eu testei hoje. Todas cagadas. As do MW3 não matam com tiro a não ser a cat. Então, eu não sei como que vai ser, rapaziada. Sinceramente. Gostaria muito que fosse um erro. Que eles não tivessem atualizado ainda. Não, o update não veio. O update não veio. Ele vai vir. Mas, infelizmente, eu acho que não é. Porque tá escrito no patch note. A Katia MR mata com um tiro na cabeça em qualquer distância. E eu acho que é isso que eles vão fazer. E foda-se se você joga de sniper, mano. Os caras tá cagando e andando pra você. Mas, então, é isso. Estou altamente indignado. Puto. E vamos ver o que a gente consegue fazer aí, meu mano. Esse ano. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Comenta aqui pra mim. O que você achou das snipers? Você testou? Você tava esperando que elas fossem ficar boas? Igual eu? E igual todo mundo? E o mais é isso aí. Tamo junto. Um beijo. E até amanhã. Uma carzinha, mano. Aquela arminha de madeira esquisita. Eu acho que o cara caiu sem querer, velho. Tá atirando aonde, irmão? Abobou minhas balas. O cara tava atirando pra cima, velho. Matou mesmo. Esse cara é try hardinho, hein? O que vocês acharam, galera? Ah, o Wellington. Ah, o Wellington também, né? O Wellington era mó esquisitinho, mas ela matava, pô. Com o tiro na cabeça. Mano, não é possível que os caras mandaram essa, velho. Isso só pode ser um erro, rapaziada. Só pode ser engano isso aqui, cara. Não tem condição dos caras terem falado que ia voltar a sniper com o tiro. E eles mandarem essa daqui, velho. E aí, ó. Vá. E aí, ó. E aí, ó.